E quando eu venho lá do quilombo, meus quilombos, quilombolas Eu dou o meu grito de guerra, meus quilombos, quilombolas Eu peço proteção a Deus, meus quilombos, quilombolas Pra nós voltar pra nossa terra, ai, ai, meu Deus Eu dou o meu grito de guerra, ai, ai, meu Deus Pra nós voltar pra nossa terra Força, mulher, trabalha, luta pro que você é Eu me chamo Maria Josefa da Conceição Mais conhecida por Maria de Thier Eu sou quilombolas de Sousa, daqui do Mansil de Porteira Trabalho na cultura, sou mestre de cultura do estado do Ceará E trabalho com criança e idoso com a cultura dança do coco e maneiro pau Eu canto, faço toada, também faço embolada Comecei com a música que meu pai fazia, a história que ele fazia Mas agora eu canto a minha mesma Eu mostro o trabalho que veio de meu bisavô ex-escravo fugitivo De Pernambuco, que resgatei pra não deixar a cultura morrer Então eu tô hoje aqui na comunidade mostrando um conhecimento Que veio de meus antepassados Que é um conhecimento de história que a gente tá passando De geração pra geração É esse meu trabalho com criança, tenho um grupo de criança Também tenho um grupo de idoso Que dança o coco no terreiro, que lambola eu quero ver a poeira tapar Que dança o coco no terreiro, que lambola eu quero ver sua saia rodar Eu quero ver a poeira tapar, que lambola eu quero ver sua saia rodar Eu quero ver a poeira tapar, que lambola eu quero ver sua saia rodar E as crianças, eu tô passando uma história minha que veio dos mais velhos, conhecimento Para as crianças, para elas a saber o que é o meu trabalho, a cultura De ser mulher, de ser negra A diferença da cor não importa nada A diferença do cabelo também não Porque é muito importante a pessoa ser negra e ter o cabelo bonito Porque eu não digo cabelo feio, eu digo cabelo bonito Que é muito importante, tenho orgulho de ser assim A gente tem que ser o que é, porque eu sou o que sou E digo, todos têm o direito, o direito que tem o homem tem a mulher Mas sempre, o grito é da mulher Sempre a mulher está acima de tudo, dando o seu grito de guerra Em nome de todas as mulheres brasileiras Da consciência negra, negras e branco, marrom A cor que for, vamos dar o nosso grito de guerra e vamos ser fortes, mulher O coco segue veloz com a força da mulher Lugar da mulher no coco, onde ela quiser E onde quer que eu esteja, esteja de hora em hora Será esse nosso trupé No quilombo tem quilombola No quilombo tem quilombola No quilombo tem quilombo tem ما, onde ela quiser Obrigado.